Primeira aula do Fica do Pingo Usando a guia Bonito Fica Repete o Fica e afasta Eu tiro aqui e ia ver? Não, acabou Agora não Fazer o Fica mais algumas vezes Aí a gente tira aqui Não Coloca lá de novo Pra lá, pra lá Pra lá, pra caminha Caminha Aí, fica Fica Pra você receber uma pessoa Que não gosta de cachorro Pra receber uma encomenda Sem perigo dele ir pro corredor Você usa o Fica Bota ele lá, manda ele ficar Depois você me manda esse vídeo Fica Bota lá de novo Caminha 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 Pra caminha Isso Fica Isso Ó, sai Caminha Caminha Vai Caminha Pra cama Pra cama Pra cama E fica Pingo Na cama Pingo Pra cama Vai 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 Pra cama Pra cama Vai Na cama Aí Fica aí Fica aí Isso Pingo Volta Caminha Existe na mesma palavra Caminha 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 Fica Fica Isso Pronto Vai se afastando Não Cama Volta Volta Pra cama Pra cama Pingo Pra cama Caminha Olha lá Caminha Caminha Isso Isso Um toquinho Na guia Pra corrigir O comportamento Dele Gerar um pequeno Incômodo Um toquinho De nada Isso 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 Tem Grito Fica Fica Pessoal Puro Volta, pra cama Talvez no vídeo vocês vão achar que ele tem pulo É Vem cá Vem cá Pingo Caminha É o bendito café que a Lili tá fazendo Aqui, caminha Caminha Um toquinho na guia Isso, pra ele ir pra lugar certo Porra, rapaz Caminha Vai, caminha, isso, aí Fica Saúde não tem uso Nossa Fica Não, fica Volta, caminha Volta e não entende, caminha Caminha Isso Fica Fica Vou deixar a pessoa passar Isso, fica aí Tem que respeitar Apesar dos estímulos Tá de castigo lá, ó Na caminha Ele é louco com esse aqui Olha Ele me gira e passa Bagunceiro Falta de couro Não Não Fica Olha, eu ia atrás de você, tá vendo? Valeu Não Fica Fica Na caminha Não, não Caminha Pingo Caminha Caminha Isso Caminha Fica Pode ver Esse rapaz Tanto quando ele passa Ele fica doido De noite Ele chega do trabalho Ele fica louco Com esse rapaz Não Não Caminha 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 Sem brigar Sem brigar Caminha Sem brigar Vai lá Isso Caminha Ah Temoso Fica Ele ainda está com a tolerância baixa Normal Começando agora Aí você vai cobrando cada vez mais tempo De tolerância Deixa ele no fica E cobra que ele fique mais tempo Mas ele nem se ele fazia Sim Você está querendo o que? Está bom Está bom demais Você não tem noção Está testando até onde ele vai Como ele está Como está bom demais A obediência dele Porque ele não sabe o que é a obediência Precisava de Do exército vir aqui O rapaz disse que ele vai Bater continência para mim Ainda mais O irmão dele também Foi adestado O irmão dele Muito bom Mas ele é branco E nasceu preto Ele deve ter raiva disso E aí Engraçado Muito bem